Salve mamutinhas, aqui é a Rebeca e aqui é a Gabi e estamos aqui com o último episódio de 2020, presenteando vocês com um conto de Newtown, sobre matemático, físico, astrônomo, teólogo, filósofo natural, alquimista, investigador e escritor, Sir Isaac Newton. Na noite de Natal de 1642, numa fazenda da vila de Wollsworth, em Lincolnshire, Inglaterra, nasceu Isaac Newton, nomeado em homenagem ao pai que morreu perto do seu nascimento. Apesar de não ter grandes problemas de instabilidade financeira, sua mãe logo casou-se novamente, deixando-o sozinho com os avós, mudando-se para outra cidade. Eventualmente, sua mãe volta a morar com ele, depois que seu segundo marido morre. Não existem muitos registros da infância e adolescência de Newton, mas é um consenso que ele teve uma infância solitária, era rebelde, tinha um temperamento péssimo e tinha problemas também de relacionamento com a sua família. Ele não tinha nenhum interesse em seguir os planos da família e continuar o trabalho na fazenda. Ele se interessava por empinar pipa, construir brinquedos de madeira e ficar pensando nas coisas que aprendia na escola. E se até hoje nossos pais acham que podem dizer o que vamos fazer na nossa vida, imagina naquela época. Há registros que ele era uma pessoa calada e mais retraída, por isso sofrendo bullying na escola. Depois de ser humilhado por um de seus colegas, decidiu se dedicar aos estudos com maior afinco, para se tornar o melhor e humilhar-os de volta. No melhor estilo, os humilhados serão exaltados. Artigos sugerindo que as dificuldades de comunicação e relacionamento sejam por ele estar no espectro autista ou ter tido algum trauma de separação quando criança. Ele reparou muito cedo que esse inteligente acima da média o separava das pessoas, o que também não ajudou no quesito arrogância. A sua mãe tentou barrar sua ida à faculdade, tentando fazer com que ele tomasse os negócios da fazenda de uma vez por todas, mas sem sucesso. Não era à toa que ele confessou aos 19 anos que queria queimar a casa da família com todos dentro. Em 1661, com 18 anos, ele se apresentou para o Trinity College, com a recomendação de seu professor de Grantham e seu tio reverendo William Isecoff, de Cambridge, o que parece ter tido grande influência para sua entrada. Sua mãe enviava pouquíssimo dinheiro. Apesar dele ter recebido a herança do pai, Newton fazia vários trabalhos na faculdade, servindo almoço de professores e até limpando os urinóis dos colegas de classe. Sua dificuldade para se relacionar agora tinha um componente de classe. Ele, dois anos mais velho que os colegas e ainda por cima era considerado um aluno pobre. Para vocês terem uma ideia, as primeiras universidades europeias surgiram em torno do ano 900, em Salermo, na Itália atual. Universidades eram corporações sobre as regras da igreja, sendo menos subjugadas pelos monarcas e nobres. Nas regiões mais ao norte, como na França, a teologia era o diploma mais importante, enquanto no sul, na Itália, direito e medicina eram os mais importantes. Eles usavam, em maioria, textos greco-romanos, traduzidos do latim ou retraduzidos dos textos árabes. No Trinity College, em Cambridge, Newton teve uma educação aristoteliana. O seu orientador de graduação, que era o Benjamin Tulley, era um professor de grego. Além do exigido pela universidade, ele se interessava muito pela filosofia natural, ciências para a época, vamos dizer assim. Escrevendo em seu caderno, Questiones Quedum Filosoficae, desculpem aí o meu latim, mas uma tradição livre seriam certas questões filosóficas, a frase que ele que escreve nesse caderno é assim, sou amigo de Platão e sou amigo de Aristóteles, mas a verdade é minha amiga superior. Nesse caderno, ele começa a questionar a teoria dos cinco elementos do Aristóteles. O tempo, o espaço, o éter, ele lê os trabalhos do Copérnico, do Kepler, do Galileu e como esses astrônomos romperam com os pensamentos religiosos e aristotécnicos, através de observações e dados experimentais. Por ter uma posição política e ser astrônomo do rei e cristão, o Kepler não sofreu grandes represálias da igreja, por exemplo. Já o Galileu não teve muita sorte. Em 1633, bem perto dessa época, foi colocado em prisão domiciliar e depois de ser julgado no Tribunal de Roma pela Inquisição pelo resto da sua vida e seguiu desenvolvendo outras teorias, como física dos objetos que caem, escrevendo livros sobre metodologia científica. O Galileu, ele pedia por testes específicos para confirmar suas leis, sendo na opinião dele a marca de um cientista verdadeiro, a de confirmação independente. Newton bebeu dessas fontes, abraçando o método científico e seus passos fundamentais, que é tomar dados, formular hipóteses, conduzir experimentos, validar ou rejeitar essas hipóteses. Newton ficou tão obcecado com o céu durante seus estudos que escreveu em 1665 para um primo que ele estava começando a esquecer de dormir. Ele quase ficou cego observando o sol, tendo que se recuperar no seu quarto no escuro por dias. Seu futuro como filósofo natural estava traçado e, além dos experimentos, começou a estudar trigonometria euclidiana para se aprofundar na parte matemática. Newton também tinha um amigo durante a graduação, que esse amigo é uma amizade de anos, que esse cara é chamado de John Wickens, que também não gostava das baladas e bebedeiras dos colegas. Então, ele e o Newton tinham uma amizade muito boa. Não há relatos da parte do Wickens, mas as confissões de Newton me pareceu que eles tinham uma relação, assim, quase de broderagem no sigilo, sabe? A partir de 1664, o Newton recebeu uma parte do lucro da herança do seu padaço, saindo dessa posição de Cisar, que era o prestador de serviços, que era o que ele fazia, para a Giota, emprestando dinheiro e aí prejudicando ainda mais seu relacionamento com os colegas. Nesse ano, ele recebeu também uma bolsa de Cambridge que lhe deu residência permanente em Cambridge, podendo permanecer lá no Trinity College para tirar seu mestrado depois que ele se formasse. E para se formar, no Trinity College, os alunos, eles tinham que fazer um debate oral sobre lógica e as disciplinas sobre os clássicos gregos, no qual o Newton não se saiu tão bem. Ele ficou em segundo lugar, recebendo o seu grau de bacharel em Ardes, em 1665. E ele não foi tão bem porque ele se interessava muito mais nas outras coisas não obrigatórias do que o que ele tinha, né? Os créditos que eles tinham necessários para se formar. Infelizmente, devido a uma epidemia de peste bubônica, também chamada de morte negra ou peste negra, Newton teve que voltar para a fazenda da família em Wolstorff em setembro de 1665. Nesse mês, mais de 800 pessoas morriam por semana em Londres. Newton já tinha começado a escrever os seus artigos sobre matemática nesse ano, mas em 1666, seu Anos Mirabilis, ou Ano Miraculoso, começa com ele trabalhando em matemática e fazendo várias correlações. Newton começa a formular conceitos importantes a partir do seu caderno de questionamentos feito lá na graduação, e seria transformado no seu trabalho mais importante. Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou mais simplesmente, o Princípia, publicado originalmente em 5 de julho de 1685, é considerado uma das mais importantes obras na história da ciência. Ele revolucionou profundamente a forma como se fazia física, ao empregar o ainda nascente rigor matemático à formulação de teorias físicas. Em particular, Newton advogava que a correteza da formulação matemática de uma teoria deveria ser julgada pela sua capacidade de explicar dados experimentais. Seu conteúdo versa majoritariamente sobre corpos massivos em movimento sob uma miríade de condições e forças. O Princípia se inicia com uma série de definições que preparam o terreno para a formulação das três leis de movimento, cujas consequências são exploradas nos três livros subsequentes. A primeira preocupação de Newton foi definir adequadamente o conceito de massa como uma medida da quantidade de matéria presente em um dado objeto. Em suas palavras, a quantidade de matéria é a medida daquilo que surge conjuntamente da sua densidade e magnitude. Ele se preocupou em esclarecer o caráter quantitativo de tal propriedade dos sistemas físicos, explicando que um corpo com o dobro da densidade e ocupasse o dobro do espaço deveria ter o quádruplo de massa. Além disso, já consta em suas observações iniciais a proporcionalidade entre o peso de um corpo e sua massa, fato que ele afirmou ter verificado através de experimentos envolvendo pêndulos. A seguir, ele introduziu o conceito de momento linear, ou quantidade de movimento, como a grandeza física que surge conjuntamente da velocidade e da massa de um corpo. Em outras palavras, o momento linear é dado pelo produto da massa da partícula por sua velocidade. Já para sistemas compostos por mais de um corpo, o momento linear deve ser calculado a partir da soma das quantidades de movimento individuais. Outra definição importante é a de inércia, uma quantidade que mede a capacidade de um corpo em preservar o seu estado atual, seja ele de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Assim, como o peso, a inércia de uma partícula também é proporcional à sua massa. Dessa forma, infere-se que fenômenos distintos podem ser utilizados para estabelecer a massa de um dado objeto. Consequentemente, dada a independência conceitual desses fenômenos, não é nem um pouco óbvio que a massa gravitacional deva coincidir com a massa inercial. Contudo, nenhum experimento, como, por exemplo, os de queda livre realizados por Galileu, foi capaz de demonstrar qualquer discrepância entre essas duas quantidades. Tanto que esse fato foi posteriormente utilizado por Einstein para formular o princípio de equivalência que fundamenta sua relatividade geral. O conceito de força é introduzido como uma ação externa exercida sobre um corpo de forma a mudar o seu estado de movimento. Apesar das limitações da época, Newton discute diferentes origens para as forças, dando especial atenção à caracterização das famigeradas forças centrípetas. Em particular, há uma clara distinção inicial entre a gravidade celeste e a terrestre. Ele encerra essa sessão inicial de definições com uma breve discussão sobre espaço, tempo, posição e movimento. Conceitos que ele julgou serem amplamente conhecidos e exatamente por isso precisavam ser clarificados para que alguns preconceitos fossem evitados. Newton admitia a existência de um espaço-tempo absoluto dotado de três dimensões espaciais e uma temporal. Contudo, nossos sentidos não seriam capazes de perceber diretamente a existência desse espaço-tempo absoluto subjacente, devido à sua homogeneidade e isotropia espacial. Estava-nos, pois, apenas a capacidade de perceber as posições relativas entre corpos. Em termos mais modernos, ele estava postulando que nosso universo seria um espaço afim, quadridimensional, cujos pontos são chamados de eventos. Logo, para poder formular as leis de movimento, ele deveria introduzir para cada ponto do espaço-tempo um sistema de referência, ou mais simplesmente, um referencial, a partir do qual os tempos e as posições dos diversos corpos poderiam ser medidos. Em sua visão, o tempo era uma quantidade universal, que fluía da mesma forma para todos os observadores. Em outras palavras, os relógios de todos os referenciais estavam sempre sincronizados a despeito de seus estados de movimento. Com isso, é possível definir uma folheação absoluta do espaço-tempo quadridimensional em termos de hipersuperfícies tridimensionais, para as quais todos os eventos são simultâneos. Em particular, a distância espacial entre tais eventos simultâneos poderia ser medida da forma usual em termos de uma métrica euclidiana. Apesar de também supor a existência de um movimento absoluto, Newton estava ciente da dificuldade em determiná-lo, e por isso discutiu profundamente a noção de movimento relativo, ou seja, com relação a algum referencial adotado. Para compatibilizar as descrições de diferentes observadores do mesmo evento, Newton propôs que o movimento relativo entre os dois referenciais deveria ser considerado. Considere então o seguinte exemplo. Suponha que você esteja sentado no cais e observe a aproximação de um navio. No convés desse barco, um marinheiro caminha para este bordo. Para que você seja capaz de descrever o movimento do Marujo com respeito ao seu referencial, você precisa levar em consideração a composição do movimento do navio relativo a si com a do Marujo relativo ao barco. Finalmente, Newton discute extensivamente a diferença entre dois tipos de movimento que ele denominou verdadeiro e aparente. O primeiro só poderia acontecer se o objeto estivesse sob a ação de forças externas, correspondendo ao que chamamos hoje de movimento acelerado. Em contraponto, na ausência de forças externas, um corpo poderia apenas exibir o dito movimento aparente, que seria indistinguível do repouso. Com isso, ele havia preparado o cenário para formular as suas leis de movimento. Assim que a situação da epidemia de peste negra começou a melhorar, veja, o Newton respeitou a quarentena, hein? Para piorar a situação, Londres foi tomada por um grande incêndio monstruoso que destruiu a cidade toda. Pouca gente morreu no incêndio em si, mas foi devastador para a cidade e para a região. Então, o Newton continuou na fazenda da família e começou seus experimentos com prismas, depois de parar um pouco com as suas outras pesquisas, principalmente em matemática. O debut científico do Isaac Newton não foi exatamente com a determinação da lei da gravidade ou da física descrita anteriormente pela Gabi, mas, na verdade, seu trabalho com ótica. Newton, através dos seus experimentos de refração de luz, ele fez um experimento no seu quarto no escuro, abrindo um pequeno furinho na sua janela, fazendo com que os raios de luz do sol colimassem no feixe bem fino, possibilitando, né, o Pink Floyd poder fazer a capa do The Dark Side of the Moon. E aí, a partir dessa metodologia muito, muito, muito controlada para fazer esse experimento, né, nos rigores do Newton na época, ele conseguiu observar a decomposição do espectro visível nas cores do arco-íris, diferentemente do círculo de cores que o Descartes tinha descrito nos seus livros. Ou seja, cada uma das cores refrata em ângulos diferentes. E se ele conseguisse calcular esses ângulos das cores, ele conseguiria ter uma lei da refração reformulada. A partir disso, e de suas habilidades manuais para construir equipamentos, Newton construiu um telescópio de reflexão que eliminava um problema chamado aberração cromática, em 1669, que foi uma melhoria do equipamento já existente e muito utilizado pelos outros astrônomos da época. Em 1667, ele já era acadêmico e mestre em arts pelo Trinity College, que esse é o título da época, Master of Arts. E ele foi convidado por um dos professores dele da graduação, que é o Isaac Barrow. Todo mundo fala que esse cara era o orientador do Newton. Na verdade, não. Ele era só um professor que gostava muito do Newton. Sabia quão inteligente ele era. Esse Isaac Barrow, ele era professor de matemática da Cátedra Lucasiana de Cambridge. E ele convidou o Newton para dar oito aulas magnas de ótica. O Barrow também dava aula desse assunto. Infelizmente, ninguém se interessou nas aulas do Newton. Ninguém conseguia, depois da primeira aula, todo mundo desistia. Mesmo até o Barrow, que era muito entusiasta do Newton, disse que a sua metodologia era muito nova e complicada. E, eventualmente, o Newton tomou o lugar de Barrow na Cátedra no final de 1669. Por questões de baixa autoestima e dificuldades sociais imensas, o Newton tinha muito receio que as pessoas lessem o seu trabalho. Depois de muita insistência, o Barrow pediu que o Newton escrevesse sobre o seu novo telescópio, para as pessoas saberem sobre como é. E, com apoio desse professor, um novo instrumento virou uma sensação na Europa inteira, recebendo cartas de gente de tudo quanto era canto, do Higgins. Inclusive, o rei Carlos II ficou maravilhado na época. Foi um dos primeiros trabalhos dele publicado na Philosophical Transactions, a primeira revista científica dedicada somente para a ciência da época, que é um dos modelos de revista científica que a gente usa até hoje. O secretário da revista, chamado Henry Oldenburg, que ele escreveu para o Higgins sobre isso, falou secretamente para o Newton que esse instrumento estaria sendo responsável por ele ser nomeado para entrar na Sociedade Real Inglesa, fundada em 1660, que aqui eu vou chamar de Royal Society, tá bom? Já Robert Hooke, que na época era conhecido como Leonardo da Vinci da Inglaterra, dizia que a luz era uma onda, assim como o Descartes, Higgins e outros cientistas. Só que o trabalho do Newton em ótica chamou muita atenção por ser inovador controverso, fora dos padrões aristotércicos, exatamente porque dizia que a luz era composta por corpúsculos. Seria muito legal e satisfatório falar para eles, depois de tantos anos de briga, que os dois estavam certos. É registrado que Hooke tinha muita inveja do Newton, assim como outros competidores intelectuais da época, ele era uma espécie de curador experimental da Royal Society e não queria aceitar que o Newton estava certo. A publicação de Newton gerou um grande burburinho científico na época, o que deixou bem sequelado emocionalmente. Como ele nunca publicava nada, nunca recebia crítica do seu trabalho e uma coisa que a gente descobriu lendo sobre o Newton é que ele não aceitava crítica. O Higgins, que era muito respeitado na época, achou o artigo do Newton genial, refutando o Huck e Sir Robert Morey, que na época era o presidente da Royal Society, criando um grande debate sobre como fazer experimentos, porque o Newton achava que todo mundo era ruim demais, ninguém sabia fazer experimentos. O Newton achava que ele era melhor que os outros nisso. Harry Onderberg, que era o editor da revista, virou para o Newton e falou assim, só ataca a parte experimental, deixa de xingar a mãe dos caras. O Newton até pensou em deixar a Cambridge. Em 1672, ele entrou de fato para a Royal Society, mas as consequências foram tão agravantes para o Newton que o Higgins até mandou uma carta dizendo para ele que era furada entrar na Royal Society, algo que Onderberg e o John Collins, que era um outro correspondente do Newton na parte de matemática, tentaram reverter. Era muito perigoso perder o Newton da Royal Society. Ele era um cientista muito valioso para ter. Passaram anos que as cartas de críticas não eram nem repassadas mais para o Newton e também o Newton não tinha nenhum interesse em debater mais. Em 1674, ao ir para Londres, Newton conheceu os membros da Royal Society pessoalmente. Aparentemente, todos gostavam do seu trabalho. As edições de dezembro das reuniões da Royal Society foram só para discutir o seu novo artigo, Anahipothesis Explaining the Properties of Lights. Uma hipótese de explicação para as propriedades da luz, em que ele já faz algumas discussões sobre a gravidade, quando se refere ao meio em que a luz permeia, juntando uma grande quantidade de experimentos descritos que corroboravam suas hipóteses, usando o máximo que podia para bater o artigo Micrographia, The Drawing of Small Things, do Huck, que, tradução livre, seria Micrographia, o desenho de pequenos objetos. Newton não faz nenhuma menção ao trabalho do Huck, como a gente faria atualmente citando-o como um predecessor da área. As críticas ainda eram mediadas por Olneborn, que, de acordo com os autores que eu li, parecia estar mais recolocando lenha na fogueira, já que ele não ia com a cara do Huck, o que fez o Huck ficar mais pé da vida ainda, sugerindo que tinha um colúio contra ele, que Newton tinha copiado parte do seu trabalho. Eventualmente, eles começaram a se escrever diretamente, trocando farpas e expressão. Se cheguei onde estou foi porque sentei nos ombros dos gigantes, é um total shade para o Huck, como se o Newton fizesse questão de não citar nada do Huck como sendo influenciador do seu trabalho. E, anos depois, em 1676, Huck provavelmente foi obrigado a repetir os experimentos do Newton com uma grande precisão e chegou nos mesmos resultados. É isso que é ciência, gente, reprodutibilidade. Mesmo com essa vitória de Newton, ele só publicou o livro completo Optics, ótica, sobre o assunto, depois da morte de Huck em 1704. Um detalhe importante é que, ao ser nomeado como responsável pela cátedra lucasiana, o Newton tinha que ser ordenado como pastor da igreja americana, algo que Newton não queria, pois, além de questionar as metodologias científicas da época, Newton também criticava os dogmas da igreja. Ele era extremamente religioso, crendo que Deus passou seu conhecimento para Aristóteles, assim como passaria o seu conhecimento para ele, mas, ao mesmo tempo, não acreditava, por exemplo, na Santíssima Trindade, o que fazia dele um herege na época. Newton pediu ajuda de Barrow, escrevendo uma carta ao rei Carlos II, pedindo dispensa de virar pastor, o que foi prontamente dado pelo rei, tirando a obrigatoriedade de ter que ser pastor para continuar a lecionar e pesquisar em Cambridge para a cátedra da lucasiana como um todo. Então, tipo, todo mundo que veio depois do Newton, se não quisesse virar pastor, não viraria. Ao fazer experimentos, Newton também entrou em contato com alquimia, lendo o trabalho de quimistas, que eram os químicos da época. E antes que você ache que ele queria transformar chumbo em ouro, ele estava interessado em entender sobre as transformações da matéria, tentando rebater novamente o conceito dos cinco elementos do Aristóteles. Esses experimentos e toda a treta deixou Newton totalmente isolado. Ele também se interessava muito em estudar as escrituras religiosas e fazer conjecturas sobre profecias, e ainda calculando que o fim do mundo seria em 2060. E ele acreditava ser uma pessoa abençoada e escolhida por Deus para revelar a verdade da natureza. No inverno de 1681, Newton esbraveja ao receber mais uma carta importunando sobre Leibniz e seus trabalhos sobre cálculo diferencial e diferenças binomiais. Ele se comunicava com vários outros cientistas, e um deles chamado Edmund Halley. Halley era astrônomo formado em Oxford e pupilo do astrônomo real Flamstead. Numa discussão de Halley com o Hooke e o Christopher Wren, o Christopher Wren era fundador da Royal Society e arquiteto de Cambridge, todos eles concordaram que as leis das órbitas de Kepler deveriam ser provadas matematicamente para que elas tivessem mais valor. O Wren ofereceu a Halley e Hooke um prêmio em dinheiro para quem trouxesse um livro com essas contas. O desafio tinha sido lançado. Dois anos se passaram e Halley resolveu ir até Cambridge. Há relatos que ele foi lá só para tentar falar com Newton. Havia um interesse intelectual e uma pressão para a chegada desses resultados, já que, por carta, Newton parecia ser uma pessoa muito aberta. Muitas biografias e textos escrevem Halley como novo, interessante, atraente. Todo mundo gostava do Halley, ele era uma pessoa fofa. Newton talvez tenha caído nesses encantos, pois tinha acabado de perder a mãe e seu melhor amigo de graduação, o Wikings, e também foi seu secretário, quando o Wikings foi embora para se casar. Na verdade, a amizade deles acabou aí. Significa, Halley parecia extremamente interessado em tudo que o Newton falava. Como você obteve essa força de atração entre o planeta e o Sol com o inverso do quadrado da distância? Halley perguntou. Na minha interpretação dessa conversa, Newton simplesmente jogou a sua peruca pelo lado e disse, eu calculei horas. Halley parecia maravilhado e desde então nunca deixou de escrever o Newton. As cartas chegavam semanalmente. Logo, Halley começou a impulsionar o trabalho de Newton. Halley colocou Newton num pedestal e o comparava com uma divindade pela sua inteligência. E o Newton, como não gostava de ser criticado, eu acho que ele gostou dessa atenção que o Halley deu para ele. Em sua primeira lei, conhecida vulgarmente como lei da inércia, Newton escreveu, Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Além de explicitamente postular a equivalência do estado de repouso com o estado de movimento retilíneo uniforme, a primeira lei garante a existência de uma classe não enumerável de referenciais indistinguíveis, os chamados referenciais inerciais, caracterizados por essa relação de equivalência para os quais as leis da física assumem a mesma forma em todos os instantes de tempo. Consequentemente, não existe nenhum experimento que nos permita distinguir entre os diversos referenciais inerciais. Isso não significa, contudo, que o valor das quantidades físicas deva ser o mesmo em todos os referenciais inerciais. Apenas as relações entre elas devem permanecer constante. Em uma linguagem mais moderna, a relação entre os valores de uma dada quantidade observável com respeito a dois referenciais inerciais é fornecida pelo chamado grupo de Galileu, cujas transformações podem ser decompostas em termos de rotações, translações de origem e movimentos uniformes parametrizados por uma velocidade constante. Reciprocamente, são exatamente essas transformações de Galileu que preservam a estrutura do espaço-tempo considerado por Newton. Com respeito a um dado referencial inercial, Newton pode, então, formular a sua segunda lei. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é aplicada. Em outras palavras, ele afirma que a variação temporal do momento linear de uma partícula é igual à força total exercida sobre ela. Assim, a segunda lei fornece uma equação diferencial ordinária de segunda ordem para a posição da partícula como uma função do tempo. Temos, então, de uma maneira geral, uma relação entre a aceleração, a velocidade e a posição do corpo material que nos permite determinar a trajetória percorrida pela partícula. Teoremas como os de Peano e de Picard-Lindeluf garantem a existência e unicidade dessa solução ao fixarmos duas condições iniciais, a posição e a velocidade da partícula em um dado instante de tempo. De um ponto de vista físico, as forças que atuam sobre um determinado sistema mecânico devem ser determinadas experimentalmente. Por outro lado, do ponto de vista matemático, é exatamente a forma dessas forças que define o sistema mecânico. Nesse ponto, é importante frisar que a primeira lei não é um caso particular da segunda com a força total nula. De fato, sem a lei da inércia, a segunda lei sequer faz sentido, pois, do ponto de vista lógico, é a primeira lei que garante a existência dos referenciais inerciais para os quais a segunda lei é válida. Assim, se considerarmos referenciais não inerciais, a equação de Newton como formulada na segunda lei deixa de ser válida. É necessário adicionar termos correspondentes às famigeradas forças fictícias ou forças de inércia, como a força centrífuga e a força de Coriolis. Essas forças resultam no fato de que os referenciais não inerciais estão em movimento acelerado com respeito a qualquer referencial inercial. Certamente, você já sentiu o puxão da força centrífuga toda vez que um ônibus faz uma curva. Finalmente, chegamos à terceira lei, que afirma a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Para entendermos a lei da ação e reação, é conveniente nos restringirmos momentaneamente à interação de pares de partículas, sejam, então, duas partículas, a partícula A e a partícula B. Se a partícula A exercer uma força F sobre a partícula B, a terceira lei afirma que a partícula B exerce uma força de mesma magnitude, mas em direção oposta sobre a partícula A. Um exemplo corriqueiro da aplicação da lei da ação e reação ocorre ao andarmos. Nossos pés empurram o chão para trás e o chão nos empurra para a frente. Contudo, só nos damos conta da relevância desse fato quando removemos o atrito entre nossos pés e o chão ao tentarmos, sem muito sucesso, andar sobre uma superfície escorregadia, como uma coberta por uma fina camada de gelo ou óleo. É importante notar que há uma hipótese implícita na formulação da terceira lei, que severamente restringe o seu domínio de validade, a saber, de que a interação ocorre instantaneamente entre as partículas. De um ponto de vista mais moderno, isso corresponde a uma velocidade de propagação infinita para a interação. Hoje sabemos que esse não é o caso, devido à finitude da velocidade da luz. Contudo, isso não impede que empreguemos a terceira lei em situações em que a distância entre as partículas interagentes seja pequena o suficiente para que o tempo de propagação da interação possa ser suficientemente bem aproximado por zero. Para encerrarmos essa discussão sobre as leis de Newton, gostaria de comentar brevemente sobre um dos resultados mais fundamentais da física que decorre da terceira lei, a conservação do momento linear. Seja um sistema com N partículas, se a força externa total atuando sobre esse sistema for nula, então o momento linear total do sistema, dado pela soma dos momentos lineares individuais de cada partícula, não muda com a passagem do tempo. O ouvinte astuto deve estar, então, preocupado com o fato de um resultado tão importante depender de uma lei que sabemos ser falha. Pode relaxar, pois, de uma perspectiva mais moderna, a conservação do momento linear é uma consequência da invariância das leis da física sob transformações de Galileu, ou mais geralmente de Lorentz, via o famoso Teorema de Neter. Mas daí já é história para outro episódio. Newton debruçou-se em sua mesa e, 18 meses depois, entre cartas e visitas de Halley, um profundo sentimento de amizade, eu diria broderagem, não sei, parecia ter se formado. E o livro Principia, como nós conhecemos, e falado aqui pela Gabi, foi publicado em 1686. Halley deixou de fazer até seus próprios trabalhos de observação astronômica para pagar pela publicação do livro do seu querido Newton e quase perdendo seu emprego, pois Hulk, morrendo de ciúmes, começou um boato de que Newton tinha roubado a ideia de gravitação dele. Ao invés de jogar lenha na fogueira, Halley, que era muito amorzinho, acamou os ânimos de todo mundo e a primeira parte do Principia foi publicada nesse ano. Na realidade, Halley contou para Newton que o Hulk queria estar mencionado na capa, algo que Newton prontamente foi e riscou todas as referências que tinha sobre Hulk antes de entregar o manuscrito. O ódio, amigos, o ódio. O Principia se tornou, na época, o único livro que juntava todas as informações sobre como as coisas se movem e como descrever o universo de uma forma completa, desde Aristóteles. E só para citar, a primeira professora universitária da História, Laura Bassi, da Universidade de Bolonha, a primeira doutora em ciências naturais, foi responsável por popularizar as teorias de Newton na Itália. O fortalecimento das sociedades científicas como a Royal Society da Inglaterra ajudou a popularizar a ciência através da impressão de livros e artigos e, principalmente, ajudando a desenvolver tecnologia a partir de descobertas científicas. A validade do arcabouço matemático proposto por suas leis de movimento deveria ser estabelecida através de sua capacidade de explicar dados experimentais, como os experimentos de queda livre de Galileu ou as leis de Kepler, temas aos quais ele devota os três subsequentes livros que constituem o princípio. No primeiro livro, intitulado Sobre o Movimento dos Corpos, Newton aplicou suas leis ao estudo do movimento de corpos no espaço livre. Particular atenção é devotada às consequências de forças centrais que decaem com o inverso do quadrado da distância e são proporcionais às massas dos corpos envolvidos. Notadamente, a partir dessa hipótese, foi possível demonstrar que as trajetórias possíveis são seções cônicas com o centro de massa do sistema em um dos focos. Com isso, Newton não apenas demonstrou a primeira lei de Kepler sobre as órbitas planetárias, mas também foi capaz de escrever as órbitas de cometas que podem ser elípticas, hiperbólicas e parabólicas, bem como o movimento de queda livre na superfície terrestre. As demais leis de Kepler, versando sobre a relação entre as áreas varridas em intervalos de tempos iguais e sobre a constância da razão entre o quadrado do período orbital e o cubo do semi-eixo maior, também decorrem imediatamente dessas hipóteses. Um outro resultado de fundamental importância para a astronomia, demonstrado por Newton, foi o teorema das cascas esféricas. Ele afirma que um corpo com simetria esférica atrai gravitacionalmente objetos externos como se toda a sua massa estivesse concentrada em um único ponto no seu centro. Por outro lado, uma casca esférica não exerce qualquer força gravitacional em seu interior. Com isso, é possível empregar a força gravitacional para resolver problemas reais, como os relativos ao sistema solar, com uma excelente aproximação. O segundo livro é uma continuação do primeiro e aborda o movimento de corpos em meios materiais. Newton examinou as consequências de diversas forças resistivas, proporcionais à velocidade ou ao seu quadrado, bem como discutiu os efeitos da resistência do ar no movimento de pêndulos. Ele também estudou propriedades de fluidos compressíveis e estimou a velocidade do som no ar e sua dependência com a umidade. Finalmente, no terceiro livro, sobre o sistema do mundo, Newton considerou explicitamente as consequências da lei da gravitação universal e dos resultados deduzidos nos livros anteriores à dinâmica do sistema solar. Ele mostra como as evidências observacionais corroboram a validade da lei da gravitação universal para todo o sistema solar. Com isso, ele, dentre outros resultados, determina as massas do Sol e dos planetas, calcula as irregularidades na órbita da Lua, explica o comportamento das marés e a apreciação dos equinócios. Não obstante, ele também se debruçou sobre o modelo mais importante de toda a física, o oscilador harmônico. Depois do lançamento de todas as partes do município em 1687, Newton ficou muito famoso, conseguiu uma posição para trabalhar no governo no princípio em Londres como representante da Royal Society. Já que a Universidade de Cambridge estava em crise da situação política na época, por causa do rei James II, etc., ele teve o seu retrato pintado por Kneller, que é o quadro mais famoso dele, que todo mundo usa para tudo. E aos 46 anos, ele fica menos confinado no seu escritório e encontra-se mais com seus colegas da Royal Society, indo até visitar o Higgins quando ele esteve em Londres. O Halley teve que engolir esse ciúmes todo da fama do seu querido, comunicando-se ainda via carta somente. Nessa época, ele conhecia o matemático suíço Nicholas Fathio de Dwylley, uma outra pessoa com quem Newton ficou muito conectado. Fathio escreveu que queria viver ao lado de Newton em Londres, onde ele aprenderia a pura verdade. Ele foi um dos poucos que Newton deixou que lesse seus escritos religiosos mais íntimos. Lembra que Newton era o escritório da dereje na época, se as pessoas soubessem o que ele achava da igreja. Talvez nesse momento que o Newton estava muito mais solto no mundo também foi um momento de queda para ele. Entre 1692 e 1693, durante seus experimentos de alquimia, é possível que o Newton tenha se envenenado com vapores de mercúrio e chumbo, causando um piriri emocional gigantesco em que ele mandou cartas de ódio para todo mundo, até o presidente da Royal Society. De acordo com seu secretário Humphrey, Newton se alimentava pouco e dormia menos ainda. Além disso, sua correspondência com o Fathio foi cortada repentinamente, pois Newton não suportava ser corrigido, uma vez que ele ficou sabendo que seu colega começou a fazer uma lista de erratas do princípio e a falar com seu rival de cálculo, o Leibniz. Em 1696, Newton finalmente conseguiu a influência política sonhada através de sua relação com John Locke e Charles Montague, também chamado de Lord Halifax, e foi nomeado superintendente da Casa da Moeda. Nessa época, ele usou toda sua metodologia científica para resolver um grande problema de moedas falsas, adotando padrões e perseguindo criminosos, até o momento que era um falsário muito famoso na época. Eventualmente, ele se sai tão bem que deixa a Cátedra Lucasiana do Trinity College para um colega e foi visitado até pelo Czar Pedro Grande e foi até chamado para trabalhar em Versalhes como agente da corte do Luís XIV. Mas como o Newton era contra tudo da igreja católica, ele falou, até parece que eu vou trabalhar com o rei católico. Junto com Bernoulli, Newton é nomeado associado estrangeiro da Academia de Ciência Francesa. Assim que Huck morre, Newton corre para virar presidente da Royal Society, sendo eleito em 1730. Ele manteve os dois cargos, como diretor da Casa da Moeda e presidente da Royal Society. E em 1705, é sagrado cavaleiro para a rainha Ana. Sua mão de ferro ao liderar a Royal Society e sua total arrogância ao tratar com seus colegas fez Newton mais uma vez se afastar da vida social. Apesar de ter tirado a sociedade do fundo do poço, ele fazia a vida de todo mundo um inferno. Bicha chata. Newton fez de Flemestead, que é o chefe do Halley, mais o inimigo ao exigir dados sobre a Lua para que ele fizesse a segunda edição do princípio. Ele chegou até a piratear dados do astrônomo para o seu trabalho. Nessa época, ele já vivia com a sua sobrinha Catherine Barton, que veio da fazenda da família para morar com ele. As leis de Newton, juntamente com a lei da gravitação universal, proporcionaram um arcabouço matemático que permitiu explicar de uma maneira unificada muitos fenômenos antes tidos como díspares, como o movimento na esfera terrestre e celeste. Com isso, o princípio estabelece um dos principais ramos de estudo da física e da matemática, a mecânica clássica, disciplina que evoluiu ao longo dos três séculos seguintes em que manteve a sua hegemonia como descrição do universo, passando apenas por reformulações que evidenciavam sua estrutura e beleza matemática, notadamente nas mãos de Lagrange e Hamilton. Foi apenas no final do século XIX que as primeiras discrepâncias irreconciliáveis entre as previsões da mecânica clássica e os dados experimentais foram encontradas. Parte delas estava relacionada com a incompatibilidade entre as transformações de Galileu e o eletromagnetismo de Maxwell. Surgia, nesse contexto, a relatividade de Einstein que redefiniu a nossa forma de enxergar o espaço-tempo. Concomitantemente, conforme os experimentos acessavam escalas de comprimento cada vez menores, compatíveis com o tamanho atômico, percebeu-se que a mecânica clássica falhava miseravelmente em descrever coisas básicas como os níveis de energia e o efeito fotoelétrico. Nascia, então, a mecânica quântica que evolucionou completamente a forma como entendemos o mundo. Mas essas são histórias para outra hora. Finalmente, ele pôde soltar todo o seu trabalho sobre ótica sem interferência de Huck e, além de usar sua posição como presidente da Royal Society em benefício próprio. Ao publicar o Optics, Newton também publica seus trabalhos de matemática sobre o método das fluxões, transformando a bliga de bastidores com o Leibniz numa treta aberta estilo thread do Twitter. Em 1711, Leibniz escreve a Royal Society dizendo que ele era inventor do cálculo, dividindo os acadêmicos na época. Mas como o Newton era uma bicha velha amargurada e presidente, ele simplesmente criou um comitê e ele fez o relatório sobre a autoria do trabalho em seu favor. Hoje, a partir das datas dos documentos, sabe-se que o Newton realmente começou esse trabalho no ano miraculoso, lá em 1666, enquanto Leibniz publicou seu livro sobre o cálculo na década de 1690. Mas três anos depois disso, Leibniz morreu e Newton achou bom ter partido o coração dele. Para poder formular suas leis de movimento e, subsequentemente, encontrar as trajetórias resultantes, Newton precisou desenvolver uma matemática que lhe permitisse suplantar a geometria estática dos gregos e, com isso, descrever o movimento a partir de taxas de variação instantâneas. Na sua época, já se sabia como encontrar a inclinação média de uma curva. Bastava escolher dois pontos sobre ela e calcular o coeficiente angular da reta secante resultante. Contudo, esse procedimento não fornecia taxa de variação instantânea em um dado ponto, que, geometricamente, corresponde à inclinação da reta tangente à curva nesse ponto. Intuitivamente, a inclinação de um dado ponto da curva pode ser aproximada ao considerarmos a inclinação de secante sobre pontos cada vez mais próximos. Conforme essa distância se aproxima de zero, considerando, pois, uma distância infinitesimal entre dois pontos distintos da curva, a inclinação da secante se aproxima da da tangente em um ponto. Usando uma terminologia mais moderna, Newton deu os primeiros passos na direção de se definir o conceito de limite e o de derivada como o limite dessas taxas de variação. Heranças do formalismo leuturiano, denominado método das fluxões, podem ser encontradas na notação usualmente empregada na física para denotar as derivadas temporais através de um ponto sobre a letra que representa a função a ser derivada. Outro problema central nesse contexto é o de determinar a área sob uma dada curva. Ao calcular inicialmente a taxa de variação instantânea de cada ponto da curva, Newton pôde aproximar tal área pela soma das áreas de trapézios retos infinitesimais. Em uma linguagem mais moderna, ele não estava apenas calculando integrais, mas vislumbrando um dos resultados mais importantes da matemática, hoje conhecido como o teorema fundamental do cálculo, que afirma que a integração e a diferenciação são, de certo modo, uma operação inversa da outra. Assim, dada uma função que representasse a posição de uma partícula, ele era capaz de calcular sua velocidade e em seguida a aceleração através de derivações sucessivas, bem como de fazer o caminho reverso e a partir da aceleração determinar a velocidade e a posição por meio de integrações. A contribuição de Newton para a matemática não se restringiu ao seu papel fundamental no desenvolvimento do cálculo. Ele também contribuiu com outros importantes resultados, como a generalização do teorema binomial, a descoberta das identidades de Newton relacionando dois tipos de polinômios simétricos, o desenvolvimento do método de Newton para encontrar raízes de funções reais, a classificação das curvas planas cúbicas, além de ter sido um dos pioneiros no uso de séries de potências. Contudo, ele decidiu não os publicar com medo de ser ridicularizado por suas ideias revolucionárias. Em seus trabalhos, sobretudo no princípio, Newton optou por parafrasear suas ideias sobre infinitesimais e frucções em termos da linguagem matemática em voga na época, que era calcada em argumentos puramente geométricos. Já bem velhinho, em 1722, Newton teve pedras no rim, uma tosse persistente e vivia sozinho novamente, já que a sua sobrinha Catherine tinha se casado e tinha uma filha. Nesse período, ele a menos presidia as reuniões da Royal Society, se concentrando mais nos seus textos religiosos e de profecias bíblicas. Nesse período, Benjamin Franklin e Voltaire tentaram conhecer o Newton, mas só falaram com a sua sobrinha. e me parece que a conversa que o Voltaire teve com a sobrinha do Newton é que veio a história da maçã. Surgiu daí. Cinco anos mais tarde, ele morria depois de ter muitas dores e estar acalmado por bastante tempo. Newton não teve orientando os acadêmicos, não deixou filhos ou testamentos e negou a extrema unção do padre, mas teve o funeral mais chique que um filósofo natural poderia ter, enterrado até hoje na abadia de Westminster em Londres. MamuCast recomenda! Para aprender! Em 2011, o físico Leonard Susskind lançou uma série no YouTube de palestras versando sobre a mecânica clássica de um curso que ele chama de um mínimo teórico. É inglês, mas apresenta uma versão bem introdutória para a mecânica clássica, só que sem desprezar a matemática. É um excelente caminho de divulgação científica. Bom, a minha recomendação é um link para uma matéria da revista USP do professor Pisa, que é um professor aposentado lá do Instituto de Física da USP de São Paulo, sobre o Newton. E eu vou deixar ele disponível no post ou no nosso site. Entrem lá e leiam a matéria bem legal. Para descontrair, eu vou recomendar uma série de álbuns de músicas natalinas em versão metal do Sir Christopher Lee, A Heavy Metal Christmas. A minha recomendação é o meu filme favorito de Natal, que é O Estranho Mundo de Jack, que é o melhor filme de Natal que há. E aí você, ouvinte, alune, o que acha disso? Dê estrelinhas na Apple Podcast, siga a gente no Spotify, no Google Podcast, leia o nosso site, ele é simples, mas é limpinho. Escreva pra gente nas nossas redes. Nós temos um Curious Cat, que é Mamute Ciência, nosso e-mail mamutesnaciência arroba de e-mail com nosso Instagram, mamutesnaciência, nosso Twitter, mamutesciência, a música é por Gabi, pauta pela Gabi e por mim, arte e edição é da produção. Falou! Tchau, tchau e um feliz NewTal! Tchau, tchau!